Olha essa comp família, comp da perereca, Tristana, Kha'Zix, Zek, Riven e Fizz, ah é só pulo pô Cara eu acho que a comp da Yumi lá é Godwin, vamos mandar a Yumi então Só que agora a questão é, quem que vai ser a Yumi Carry mano? O Dudu pô, ele é nosso bombadão aí pô Verdade, quem que é o jungle mano? Ou a Yumi jungle não? A Yumi jungle não farma né mano? Ai cara, não custa tentar né Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, falaram o Ivern jungle pô Alguém quer ir de Ivern, alguém quer ir? Combina contigo mano Por que combina Renatinho? Não pô, amigo da floresta, pá Mas e o jungle, não tem jungle então? O jungle é o Ivern, pô O pai do verde é eu viu família Pô, vai de invade esse pá, acho que dá né, de leve Bora, bora, bora Ó o pai do verde andando Tá invadindo mano já? Tá bom, tá bom Ó isso também Ó pegou, 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 pegou família Pegou, pegou família Pegou, peguei, peguei Dei silence Ah, ele morrou Quer flashar nele Dudu? Pera, pera, pera Clica nela, clica nela, clica nela, clica nela Eu tanque, eu tanque, eu tanque, eu tanque Toma a cabeça de porra Aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás rapaziada Aqui atrás Ó o Vlad, ó o Vlad Aqui família, aqui família Aqui família Aqui família GP, GP, GP aqui família aqui família entra em mim vem 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 vai 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 o pai do verde está colando cadê o pai do verde? o pai do verde chegou peguei 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 para não eu não paro não deixa essa vai pegar nossa não vai olha o lecinho aqui na verdade nossa eu estou apavorando o lecinho ai vai devagar vai devagar não trola não é o Beto Carpeiro esse pai que não vai ter que campar é bot pode vir esse cara vai ficar entrando estou descendo devagar pode ir eu ganho eu ganho vai lá eu ganho eu ganho eu ganho eu ganho eu ganho O Ivern parece que não é ruim não hein mano, é só prender o pf aí que já era. Amigo da floresta. Olha o given, olha o given. Caralho o script. Olha o Renatinho no top, olha o Renatinho no top família. Não, tá suave. Ah filho da puta mano, foda-se. Minha bot, minha bot. Foda-se, foda-se. Ah mano, pô, tá tirando mano, pô, minha bot aí também cara. Eu tô pensando em fazer um bagulho de Mono Ivern, mano, vou mostrar pra vocês, pera aí. Vou fazer a tática de Mono, ó, essa aqui é a tática de Mono, ó galera. Ah véi. Da hora né, essa aqui é da hora, pô, é de Mono, ó. Eu nunca vi isso aí, velho, que porra. Eu vi um Mono Ivern fazendo na minha solo Q, mano, achei mó foda. A gente ganha isso, acho que não hein mano. Eu acho que a gente ganha seu UTA, ó, UTI os dois. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando também, tô chegando também. É, matou a Jinx. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá que dá, vamo lá que dá. Ah, tô aqui, tô aqui família, tô aqui família. Ó, tô de engage, tem os ônibus viu, pode vir. Ó, vou dar CC, tem CC. Esturou. Eu matou, 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 matou. Cara, o 3 tá doido. Eu tô na frente do Lissinho mano. Família. TQzinho. Matei, matei, matei. Continua. Ah! Ah! Calma, Marquinhos, calma, calma, calma. Vai curar o Niven! Vai curar o Niven! Meu Deus do céu, morri, velho. Nossa, o Niven está vivo! Ué, o seu K, quando você taca ele, todo mundo clicar em cima, vai até ele, tá ligado? Quer matar o Vlad? Ó, Arlindo! É, quando chega aqui, não dá. Matou, matou, matou. Eu sei. Ó, Arlissinho. Boa, 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 boa. Fala dele, família. Mola um Arlissinho já. Mata o Turult, mata o Turult, mata o Turult. Boa. Caralho, calma. E aí, a catapa, porra. Pode ir, pode ir. Tá batendo aí. Arlissinho de cria pro seu, meu parceiro. Vou dar uma passeada aqui agora. Caralho. O negócio ali no beat tá certo. Mano! Mas é muito bom. Mas é muito bom. Não, esse Duque tem história, pô. Esse Duque tem história. Toma. 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 Olha o Insec, olha o Insec no Arlissinho. Toma. 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 Toma, papai, só tapa. Toma. Oh, garoto. Que porra de time é esse, rapaziada? Esse aqui é o time protejo do Duque. É, só que assim, eu só tô sentindo que vocês não tão me protegendo, tá? É isso, Duque. Tem do seu lado a todo momento, pô. Não, você sim, mas o meu resto do time aí tá tudo me abandonando, pô. Pinge ruim aí, Guilherme. Pinge ruim aí. Tá, 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 tá. Tá com a seriedade da casa, pô. Vai morrer, vai morrer nesse hit. Ai, ai, ai. Olá! Ai! Ô, Renatinho. Aí ficou feião, hein, Renatinho. Oh, no trash, no trash. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Olha o trash, olha o trash. Protege o Dudu. Ah, mano. Eu vou solar aquele GP, mano. Foda-se. Será que eu solo ele, na real, velho? Calma, 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 calma. Olha eu no top, olha eu no top, olha eu no top. Dá pra abrir em mim, olha os aqui neles? Não dá. Tem um cdzinho quando você aperta a dava. Que uma é essa? Que uma é essa, mano? Que uma é essa, mano? Corre mesmo, doidão, pro pai do verde. Ai, do verde tá bolado. Tô chegando, eu vou chegar aí. Tá bom, doideira. Bora, Dudu, bora, bora. Nossa, essa é o último cinco. Vai, Dudu. A frente, Dudu. Caralho. Que isso, cara. Macei, 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 macei. Tô chegando com o pio. Olha, Renatinho, cheguei. O outro, o outro, o outro. É, salvei, salvei. Bora, Dudu. Dive, dive, Dudu. Quebra o barril. Ai, te shieldei, te shieldei. Fizei na trap, fizi na trap. É, muito shield. É dive aqui, né? Mergulho, todo mundo. Olha, se eu acertar, pula. Se eu acertar, pula. Ó, peguei, peguei. Fui! Peguei, mano. Meu Deus. Nossa, aqui, velho. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Tô batendo, tô batendo. Tô vivo isso. Shudei, 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 Dudu. Shudei na hora, shudei na hora. Tô vivo. É. Tá bom, tá bom, família. Tá bom, família. Quero brigar ainda? Tô afim, tô afim. Nossa, a molecha do meu parceiro, meu Deus. Ai, tadinho, mano. Vem cá, vem cá, Dudu. Ó o Vlad, ó o Vlad, ó o Vlad atrás, ó o Vlad atrás. Tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo. Tô batendo, velho. Tô batendo, velho. Tô batendo, velho. Caralho, velho. Nossa cópia é real roubada, velho. Nossa, Marquinho. Tem flash, tem flash. Foda-se. Que teu flash, que teu flash, velho. Vambora, vambora, vambora. Baquei o Matinho aí, paisão, pra ele ficar cego. Vambora, vambora. Vai chegando, chegando. Isso. Eu e tu mais. Tô chegando, Renatinho, não morre, não morre. Tô te shieldando, mano. Ó, vou tacar um mato aí pra cê, pra te ajudar. Ó, outro mato. Só mato, só mato, só mato, só mato. Peguei. Boa, família. A união faz a força, mano. Eu vou solar o GP agora, mano. Agora eu solei. Família, tela top, família. Tela top, que o barato vai ficar sincero. Tô telando, tô telando. Caralho, ó o V1, ó o V1. Caralho, eu não tô dando muito dano, não, velho. Caralho. Caralho. O que é isso? O cara paga o jeito, foda-se. Não para, Dudu, não para não. Cara, não para, não para. Vai, Dudu, vai, Dudu, vai, Dudu. Pera aí, para, Dudu, para, Dudu. Tô chudando, tô chudando. Vai bater, vai bater. Vou botar o Aralto pra dançar, Aralto pra dançar. Para não, para não, se matar, revive. Ah, o ADC morreu, fodeu, fi. Mais uma cabeceira no Aralto, família? Caralho, eu espero do Dudu não, para nós dar penta com ele. Vai bater, vai bater, vai bater. Eu vou embora, fi, tá doido. Perda, perda, eu fui de perna, pai. Eita, família, luta, 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 luta. Deu doideira, deu doideira. Oi, ficou doidão. Cara, quem que nós buffo aqui? Vou buffar a margarina, foda-se. Vou ter que procurar ela? Não, não sei. Cara, não se mexe, mano. É quatro pil, quatro pil. Pra vocês verem como o ADC é útil, rapaziada. Nem precisa do ADC. Mas eu tô sem mana agora, velho. Fodeu. É só Matagal, hein. Chegou, chegou o nosso Kelly. Vai, vai, vai lá, pai. Pode ir, pode ir. Toma, toma, toma. Matei, matei. Ok, ok. É esse barrio só. Quebra esse barrio. Quebra esse barrio. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Pila Yumi, pila Yumi. Pila Yumi, pila Yumi. Caralho, não morre. Pila Yumi, pila Yumi, pila Yumi. Tô batendo, tô batendo. Pila Yumi, pila Yumi. Vai 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 vai, ahhh. Pila, você não pode atacar. Peguei, peguei. Ó, pegou, pegou lá. Boa, porra. Isso é um time. Foi passar isso. Olha ele, desviando o Thresh. Hã cara. Jogou, jogou, jogou Foi da hora essa coop, mano Legal, legal